Olá pessoal, bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Alamanda Revista e atenção para os destaques de hoje. Por aqui vamos conferir, olha só, vamos passar a data gente de um leilão que vai acontecer aqui em Vilhena. O Detran de Vilhena realizará um leilão de mais de 800 veículos entre carros e motos. Se você tem interesse, então fique ligado no Alamanda Revista. Cafeicultores realizaram na última sexta-feira, dia 24, uma manifestação e hoje também vamos descobrir quais foram as reivindicações. Início das aulas da rede municipal de Vilhena é antecipado. Mais informações a respeito disso também, hoje no nosso Alamanda Revista. Você que está ligado, lembrando que pode participar. O Alamanda Revista segue até as 12 horas com muita interatividade. Conto com a sua participação. Bom dia para você. Está todo mundo aqui suave na neve, né? Todo mundo de boa. Quarta-feira, né gente? Que dia lindo, dia maravilhoso. Uma ótima quarta-feira para você. Dia 29 de janeiro. Ó, janeiro já está indo embora. Está passando rápido demais. Graças a Deus, né diretor? Graças a Deus? Está feliz demais. Credo, gente. Eu, hein? Sabia que quando vai passando assim muito rápido é sinal de que a gente vai ficando mais velho. Vocês estão gostando dessa ideia? Sério? Graças a Deus, está passando rápido demais. Janeiro já foi embora, chegando fevereiro. Meu Deus, daqui a pouco já estamos no Natal de novo, né? Olha, uma ótima quarta-feira para você. Hoje é dia 29 de janeiro. O Alamão da Revista segue até as 12 horas. Você pode participar. Pode tirar da sua foto. Que é, eu estou ligado no Alamão da Revista. Pode participar através do número exclusivo do Alamão da Revista, que já vai aparecer aí na sua telinha. 99911 4456, tá bom? Manda logo aí o seu recadinho que já já eu vou mostrar a sua participação aqui na tela do Alamão da Revista. Gente, olha, estamos presentes nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, o canal do YouTube que está bombando. Por lá você pode rever novamente o Alamão da Revista, o Branca Livre e todas as matérias que são produzidas por nossa equipe de reportagem. Ó, TV Alamão da Vilhena, tá bom? Passe lá e se inscreva. Seja bem-vindo por lá também. Olha, muita informação hoje no nosso Alamão da Revista, tá bom? Você não pode perder. Então, se chegou agora do trabalho, tá? Já senta, já fica de boa, já toma aquele café, tá bom? Você está fazendo o almoço, mas ligado na telinha, já aumenta o volume aí pra você ficar por dentro de tudo o que vai acontecer hoje no nosso Alamão da Revista. Vou para um rápido intervalo. Já já eu volto, viu? Continue aí. Seu café da manhã ou da tarde tem que ser na Padaria Delícia, que é a sua melhor opção de alimentação em Viena. Pães, bolos e doces, a sua escolha. Tudo é feito com carinho e qualidade. Faça desse momento mais que especial na Padaria Delícia. Padaria Delícia, em três endereços em Vilhena. Jardim Eldorado, Avenida Curitiba e Quinto Bec. A sua revista eletrônica, Alamanda Revista, de segunda a sexta, às 11 horas da manhã. Oferecimento, Havan, a loja de departamentos mais completa do Brasil. A loja Padrão 19 oferece uma variedade de instrumentos musicais, acessórios e sol. Se você é um músico exigente, Padrão 19. Se você já está ou quer aprender a tocar algum tipo de instrumento musical, Padrão 19. E mais, elaboramos projetos para igrejas ou espaços grandes. Padrão 19 é padrão de qualidade na Avenida Capitão Castro, 3321-1052. Na Nina Carabina você encontra brincos a partir de R$ 5,00. Anéis, colares, pulseiras, bolsas, lenços e cintos. Uma linha completa de maquiagem com os melhores preços. Nas compras a partir de R$ 500,00, ganhe desconto de atacado. Nina Carabina Biju, na Avenida Paraná, Jardim Eldorado, 98423-6120. Oi, pai. O crédito consignado saiu rapidinho lá no Cicobi. Valeu a dica. Viu só? Servidor público também pode. Não é só aposentado e pensionista, não. Oi, sogrão. Fui ao Cicobi e não precisei nem de avalista. Pois é. Até funcionário de empresa privada aproveita. E aí, vô. Você está me devendo uma guitarra, hein? Eu? Lá no Cicobi da Rock. Crédito consignado. Com ele você organiza a sua vida e realiza mais. É hora de comprar roupas pra você e pra toda a sua família? Então é hora de visitar a Loja Renascença. Estoque sempre atualizado oferecendo qualidade pelo menor preço. Roupas masculinas, femininas e infantis. Com o melhor preço e as melhores formas de pagamento. Calças, camisas, blusas, roupas íntimas com as melhores marcas e artigos de cama, mesa e banho. Não abra mão do melhor. Antes da magra, eu era uma pessoa mais triste, né? Eu não tinha motivação. Aqui dentro eu me sinto assim como se estivesse em casa, né? Depois que eu perdi 14 quilos, hoje eu sou outra pessoa. Sou uma pessoa mais feliz. Em casa, o esposo e o filho, nossa, adoraram o resultado. Graças a magras, né? Muito bom mesmo o resultado. Estou me amando, né? Outra mulher, outra vida. A PENAC Materiais para Construção preparou uma super promoção. Todo estoque com até 30% de desconto à vista. Pesos e porcelanatos, torneiras, tintas, jogos de vaso, acessórios e muito mais. Mas atenção, essa promoção vai até durar o estoque. Se você vai reformar ou construir, aproveite. Porque aqui, seu dinheiro rende mais. PENAC Materiais para Construção, o amigo da sua construção. Na Avenida Curitiba. Em janeiro, o London Cup já premiou quase 300 pessoas. E para começar fevereiro com pé direito, neste domingo tem dois carros, duas motos, nove mil no Bateu na Trave e vinte prêmios de quinhentos reais nos giros da sorte. São muitos prêmios, é muita gente ganhando. Tem um gol no quarto prêmio e outro gol no terceiro prêmio. São dois carros e ainda nove mil no Bateu na Trave. Duas motos, pop e os giros da sorte. Contribua com as rapazes e participe. A van liquida a todo o desafio do preço baixo. Para chegar ao primeiro lugar, preço baixo. Nesta semana, panela de pressão Tramontina, quatro litros e meio de duzentos e vinte e nove, noventa por dez de doze e noventa e nove. Prato, raso, fundo ou xícara com pires, aliança de dezenove e noventa por doze e noventa e nove cada. Toda loja em dez vezes para compras acima de quinhentos reais. E aproveite o pula-pula e comece a pagar só em março. Nesta semana, inaugura a loja van de número cento e quarenta e três em Palhoça, Santa Catarina. Já reinaugurou a maior loja de utilidades domésticas de Vilhena. A Urca Utilidades Domésticas está em novo endereço. Uma nova loja repleta de novidades. Espaço amplo com muito mais comodidade para melhor lhe atender. Venha nos fazer uma visita. Urca Utilidades Domésticas, sua casa mais feliz. Agora em novo endereço. Oswaldo Cruz, duzentos e dezenove centro. Descendo a Ering Fashion. Mais tecnologia para os provedores de internet. Informações atualizadas sobre fiscalização regulatória. Segurança. Facilidades de novos protocolos. Vem aí pela primeira vez em Rondônia. Abrinte na estrada. Dia 30 de janeiro em Porto Velho. Informações e inscrições no site. Apoio NBS Telecom. A parceria número um das operadoras. Atenção filiana. A preço de fábrica traz a melhor promoção para o Volta às Aulas. Mochilas a partir de R$ 49,90. Tênis masculino, feminino e infantil a partir de R$ 48,00. Sapatilhas a partir de R$ 25,00. E essa é imperdível. Comprando acima de R$ 100,00 mais R$ 10,00, você ganha o uniforme escolar. É isso mesmo. Promoção Volta às Aulas é na preço de fábrica. É pra começar bem o ano letivo. Na Pedida Major ao Arante. Semana com mais ofertas, mais economia, Ideal Móveis. Smart TV LG 49 polegadas 4K, R$ 1.999 ou mensais de R$ 199,90. Refrigerador Frost Free 310 litros R$ 1.799 ou mensais de R$ 179,90. Lavadora automática 16 quilos mensais de R$ 159,90. E mais, toda linha de móveis em 10 vezes sem nada de juros e sem nada de entrada. É isso mesmo. Toda linha de móveis em 10 vezes sem juros e sem entrada. Ideal Móveis, há 20 anos, transformando sonhos em realidade. A Lamanda Revista e o pessoal também de Rondônia. Tô aqui pra agradecer pelo carinho e mandar um beijão pra todos vocês. Quem sabe não vai? Super beijo e tchau. Já voltamos e olha, gente, quero falar de promoção. Só essa semana. Tá rolando uma promoção imperdível lá nas lojas Closet da Alê. Tem uma na Avenida Melvin Jones e outra na Avenida Paraná, pessoal. Olha só, de 20% a 50% de desconto, tá bom? De 20% a 50% de desconto em todo o estoque. Se comprar no cartão de crédito, tem desconto também. Se comprar no crediário, também tem desconto. De 20%, algumas peças com 50% de desconto à vista, tá? Com 50% de desconto do pagamento à vista. Mas tem desconto especial também se você pagar no cartão de crédito ou no crediário da loja, tá, gente? Olha, esse aí é o Instagram, tá bom? Da Closet da Alê. Olha só. É o Instagram do Closet da Alê. Então, tem peças lindas. Você pode conferir aí, ó, o que você encontra na loja. Olha que graça, gente. Esse colete. Então, olha, tire um tempinho, gente. Essa semana, aberto aos sábados também, até às 16 horas, tá bom? Então, tire um tempinho essa semana e passe lá na loja Closet da Alê, que você vai encontrar muitas opções, tá? Também é só seguir lá o Insta, tá? Vai lá no Closet da Alê, no Instagram. Passa a seguir pra você sempre conferindo, né, as novidades conforme for chegando, tá? Muitas novidades e, é claro, com muitas promoções pra você aproveitar. Deixa eu falar da loja Viva Mais. É uma loja que oferece produtos naturais. Lá você encontra temperos, eu particularmente adoro. Tem ervas também pra você fazer aquele chazinho. Gente, tem muitas opções na loja Viva Mais. Confira. Com você, com a sua beleza e principalmente com a sua saúde, exige produtos de qualidade que você confia. Por isso, eu indico a loja Viva Mais, que só oferece produtos naturais. Apresento a linha medicinal tradicional chinesa. Castanha da Índia. É bom para varizes, circulação, peso nas pernas. O cava-cava, tira ansiedade. Antidepressivo, acalma os nervos e é bom para enxaqueca. Valeriana é um calmante, combate insônia, estresse, ansiedade. O café verde é muito famoso. Tem vitamina C, acelera o metabolismo, tira a vontade de comer doce e ajuda a queimar gorduras. Colágeno hidrolisado e verissol. Ele age mais rápido. A absorção é maior, é bom para unha, cabelo e pele. E mais, aqui você encontra mais de 160 qualidades de ervas e tem os temperos também. Olha 2020, queremos cuidar de você. Venha conferir. Loja Viva Mais, aqui na Avenida Paraná. Particularmente, já faço uso de vários produtos aí da Loja Viva Mais e eu indico, viu? É muito bom mesmo, fica lá na Avenida Paraná. Agora vamos de informação aqui na tela. Olha só, os cafeicultores realizaram na última sexta-feira, dia 24, uma manifestação. Eu até comentei aqui no Alamã da Revista. As reivindicações são preço justo e digno, renegociação das dívidas de forma viável para o produtor, criação e implantação do Ocafé, para que o produtor prospere no campo. Veja como foi. Cafeicultores de várias cidades de Rondônia fizeram uma manifestação nesta sexta-feira. Durante todo o dia, manifestantes bloqueavam a BR-364, no trevo que dá acesso a Rolim de Moura. Eles reivindicam um aumento no preço das sacas de café e criticam a atuação das cooperativas, que segundo os manifestantes, forçam os cooperados a entregar o produto com valor baixo. De acordo com um dos responsáveis pelo movimento, a grande reclamação dos produtores é com relação ao preço da saca de café, que está muito abaixo e acaba não cobrindo os custos de produção. A gente deseja um futuro melhor para nossas famílias. E com a alta produção que a gente está tendo e com os custos acima do preço mínimo de produção, a gente está tendo uma dificuldade muito grande no campo. Então a gente reivindica a formação da OIC, juntamente com a Sincal, e a taxa de juros. A taxa de juros nossa hoje, para financiamento, está muito alta. Então a gente reivindica essas taxas, que elas abaixam o valor delas. Os produtores pedem que seja criada uma lei para regular a metodologia de previsão de safras. De acordo com o Juarez, em 2019, foi feita uma previsão de safra de 57 milhões de sacas de café. Mas de acordo com a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, apenas cerca de 49 milhões de sacas foram colhidas. Os dados da nossa safra atual, ela é feita sempre na florada do café. E quando eles fazem essas previsões, eles acabam nos prejudicando, porque eles fazem uma estimativa muito acima do que é colhido. O movimento ocorreu simultaneamente em quatro estados brasileiros. Aqui em Rondônia, oito municípios aderiram à paralisação. Só aqui em Cacual, cerca de 120 cafeicultores se reuniram. Nós estamos em quatro estados, nesse manifesto de hoje, que é Rondônia, Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais. E as cidades de Rondônia participantes no manifesto hoje são Alta Alegre, Alta Floresta, Rolim de Moura, Brasilândia, Novo Horizonte, Alvorada, Cacual e Ministro André Aza. Está aí, gente. Bom, o produtor tem que vender a preço de banana. O consumidor paga um absurdo. E o lucro fica para quem? Esse é o nosso Brasil, né? Está aí. Deixa eu falar agora do Instituto dos Óculos. Olha que oferece óculos de qualidade a preços reduzidos de verdade. Lá você encontra modelos de armações feminino, masculino, infantil, tem até os óculos solares. Confira, veja só. Mais uma vez, hein, gente? Mais um ano. E olha, venho aqui agradecer a todos os clientes pela preferência. E que além de clientes nós possamos ser parceiros, além de parceiros nós possamos ser amigos e além de amigos que possamos ser família. Porque afinal é a nossa família que atende a sua. E que assim possamos continuar no ano de 2020. Desde já, desejando a todos um feliz Natal e um próspero ano novo. São os votos de toda a equipe, Instituto dos Óculos, que oferece óculos de qualidade a preços reduzidos de verdade. E é claro que eu não posso deixar de falar que chegaram os novos modelos de armações. E também os novos modelos de óculos solares, viu? Masculino, feminino, infantil. Olha esse vermelho. E esse nude. E esse craquelado que estão usando muito. É aqui no Instituto dos Óculos, que fica na Avenida Major Amarante, bem pertinho da esquina, com semáforo. Ontem eu estive lá no Instituto dos Óculos, né gente? Logo, logo que terá um novo merchan pra vocês, já conferir as novidades, tá bom? Então se está precisando usar óculos, já passe lá no Instituto dos Óculos e aproveite. Falar da loja Turminha do Quilo, mandar um abraço pra Fabiola, pra toda a equipe da loja Turminha do Quilo, né? Que vem sempre inovando, gente. Porque além de opções para renovar o guarda-roupa do seu baby, você mamãe tá gravidinha, tem muitas opções pra você também. Agora você pode montar o quarto do seu filho, tá bom? Mas olha, até promoção tá rolando, confira. A loja Turminha do Quilo prioriza conforto e qualidade para o seu filho e também para as mamães, viu? Porque aqui, mamãe, você vai encontrar aquelas almofadas amamentação. E olha, essa seção aqui é de bebês. Você encontra muitos modelos em bores, acessórios como os laços, os arquinhos, os sapatinhos, né? Que são uma graça. E atenção que tá rolando promoção. Os moletons estão com 30% de desconto à vista, de 1 a 8 anos. Agora estou na seção dos mais grandinhos. E você encontra muitas opções para os meninos e meninas. Olha só. Os conjuntos, bermudas, as camisetas, saias, short saias. Chegou os lindos vestidos. Gente, olha só que graça. Ah, e também tem no estilo mais social. No pagamento à vista, você vai ganhar aquele desconto especial. Ou parcelamos para você em até 4 vezes nos cartões. Então, atenção, papai e mamãe já sabem, né? Aqui você compra economizando e economiza comprando. Fica na Avenida Major Amarante. Bem-vindo, aproveitar. Muitas opções. Olha, já já as férias vão acabar. Eita. As criançadas, pelo menos lá em casa, minha filha, filha da Andréia, louca logo para que as aulas voltem. Todo dia pergunta que dia vai voltar, que dia vai voltar. Acho que as crianças enjoam de ficar em casa sem fazer nada, né? Mas enfim, gente, as férias, tá bom? Já tem data para terminar. O início das aulas da Rede Municipal de Vilhena é antecipado. Então, atenção para a data. Rede Municipal, tá? Vai começar dia 5 de fevereiro. Então, o início das aulas dia 5 de fevereiro. As aulas para os estudantes da Educação de Jovens e Adultos, que é o EJA, também teve alterações, tá bom? Vão iniciar aí no dia 4 de fevereiro, tá? A Secretaria Municipal de Educação, a CEMED, divulgou a decisão na última segunda-feira, que foi dia 27. Conforme informou a secretária da CEMED, Vívia, o início das aulas foi alterado para que as escolas municipais pudessem se adequar ao calendário escolar. Antes da decisão, o ano letivo estava previsto para começar no dia 10 de fevereiro, tá? Então, vai começar pouco antes, tá? Rede Municipal, dia 5 de fevereiro e o EJA, dia 4 de fevereiro, tá bom? Mais informações é só acessar aí, né, o site da Prefeitura de Vilhema, tá bom? Então, está aí a informação para você de casa. Nina Carabina Biju, lá você encontra muitas opções em acessórios, brincos assim, ó, que nem esse aqui. Você encontra também uma seção de maquiagem. Você tem muitas opções na Nina Carabina Biju, confira. Eu, novamente, aqui na Nina Carabina Biju, e eu sei que você está aí curioso para saber das promoções. Então, vamos lá. Atenção, carteiras femininas, olha só, gente, que lindas, hein? Vários modelos e cores com 30% de desconto. Colares femininos com 40% de desconto, tá? E atenção que tem mais, está vendo essa bolsa, gente? Com 30% de desconto, olha, vai ficar com um precinho para lá de especial para você aproveitar. As pulseiras masculinas, olha só quantos modelos, custando apenas 15 reais. E agora vamos para a seção de maquiagens. E eu quero destacar, meninas, essa base BB Queen, fator 42, alta cobertura, gente, ela é ótima, tá? Você encontra também, olha só, as máscaras de cílios. E atenção você que adora colocar os cílios portícios, olha só, gente, o removedor de cílios, que vai facilitar a sua vida. Isso e muito mais da Nina Carabina Biju, que fica na Avenida Paraná. Nina Carabina Biju, na Avenida Paraná. Vamos lá, gente, eu quero atender aqui o recado dos telespectadores, a galera que está participando comigo, interagindo. Olá, bom dia. Eu fiquei sabendo que as aulas serão antecipadas. Olha aí, ó, eu queria saber se são as escolas, quais são as escolas e para qual dia. Já acabei de passar essa informação, né? Ela me perguntou aqui no WhatsApp, é a Tatiane. Tatiane, então, olha, as escolas municipais, tá? Não as estaduais. As municipais iriam começar no dia 5 de fevereiro, tá? E o EJA no dia 4 de fevereiro, tá? Então, já passei aí a data certinho, tá bom? Para você, muito obrigada, tá? Pela participação. Lê a minha mensagem, por favor. Oi, Kézia, você está linda, obrigada. Mensagem de ontem, agora a mensagem de hoje. Kézia, você sabe que dia começam as aulas na escola Wilson Camargo? Lê a minha mensagem, por favor. Só uma dúvida. O Wilson Camargo é estadual ou municipal? É estadual. Então, gente, vou verificar certinho a data, tá bom? Para o início das aulas estadual, tá? Das escolas estaduais. Vou verificar certinho, tá? Mas, a princípio, a data para as escolas municipais já está definida, tá? 5 de fevereiro e o EJA é dia 4 de fevereiro. Vamos verificar certinho para as escolas estaduais e já passa essa informação para você, tá? Deixe-me ver aqui quem mais está participando, mandou fotinha. E também o áudio, deixa eu colocar aqui. Só aumentar aqui, que está muito baixo. Deixa eu ver aqui. Atrás, gente. Não entendi o que ele falou, mas eu vou pedir para ele escrever. Quem mais está participando, mandou uma fotinha aqui. Está carregando. O nome dela é a Sara. Oi, Sara. Olha, a Sara, eu tirei fotinha com ela ontem. Ontem eu mostrei a nossa foto aqui, viu, Sara? Olha aí, que linda. Beijo para você, tá? Meu cachorrinho estava assistindo você. E a minha mãe está fazendo almoço. Eu e meu cachorrinho estamos assistindo você. Você e a minha mamãe estão fazendo almoço. Sara, ó, beijo para você, tá bom? Fala para a mamãe caprichar aí no almoço, tá? Beijo, obrigada. Deixa eu ver aqui quem mais está participando. O nome dela é Bruno. Oi, Bruno. Bom dia para você, Bruno. Descanse em paz, férias. Olha só a brincadeira. Hoje o céu ganha mais uma estrela. Descanse em paz. Pois é, né? As férias estão acabando. Eita, gente. Eu estou triste, viu? Porque eu queria mais tempo de férias. Estava pensando aqui logo, logo já de volta, né? Volta as aulas da faculdade. Ô, gente. Eu gostaria de saber se vocês já contrataram uma vaga para auxiliar administrativo financeiro. Eu estarei envelhando a partir do dia 13. Sim, tá? Já foram entregues alguns currículos aqui e contrataram sim, tá bom? Oi, manda um beijo para mim, para minha mãe. Estamos assistindo o programa. O nome dela é Adriana. Adriana, beijo para você. Colocou foto aqui. Está linda. Essa foto é de ontem. Eu estou com a roupa de ontem. Eu não consegui ler o recadinho de ontem. Mas, ó, beijo para você, tá? Se estiver assistindo hoje, muito obrigada pela sua participação. Respondido dela. Deixa eu ver aqui quem mais, quem mais, quem mais. Mandou aqui uma fotinha para mim. Bom dia, obrigado pelo bom dia. Manda um beijo para a Fabiane, para o Isaac, para mim. Você está linda. Você sabe se já teve alteração no Shirley? Vou verificar certinho, tá? Beijo para você, Vitória. Vitória, beijo para você também, tá? E obrigada pela participação e pela interatividade. A mensagem dela eu já li. Fiquei de verificar. Vão participando aí, tá? Que daqui a pouquinho eu dou continuidade. Ele pegou esse conto de mim e foi falar que você não conseguiu falar. Quando ele me viu, ele largou o celular. É o Luiz Gabriel, ele é exibido. Ele pegou o celular e não falou nada. Ele faz desse jeito, quando ele pega o celular escondido. Porque ele está proibido de pegar o celular. Aí ele fez desse jeito aí. Mas é o Luiz Gabriel, tá? É que é a mãe dele, Gislaine. Oh, meu Deus. Está assistindo você. O Luiz Gabriel. Olha só, vai vendo. Pega o celular escondido, gente. Tira a foto e manda para o Alamã da revista. Olha aí, ó. Luiz Gabriel, um beijo para você, tá bom? Oh, meu Deus do céu. A graça desse povo. Minha amiga está fazendo aniversário hoje. Te amo, amiga. Qual o nome da sua amiga? Envia o nome da sua amiga, tá bom? Para nós tocar. O Jennifer que está participando. Jennifer, qual o nome da sua amiga, Jennifer? Envia aí, tá? Que daí eu vou tocar os parabéns para ela. Oi, Kézia. Oi, Kézia. Bom dia, Kézia. Mostra minhas princesas. Está carregando aqui. Deixa eu mostrar as suas princesas. Olha aí, as duas. Manda o nome delas. As duas participando, gente. Olha só que graça. Deixa eu ver se tem um nome aqui em cima. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não achei o nome. Mas quem está participando é o Daniel. Daniel, obrigada, tá? Pela participação. Obrigada pela audiência. Tudo de bom, tá? É a Erika. Coloca os parabéns aí, Sonoplasa. Parabéns, Erika. Muitos anos de vida para você. A UTI, né? Que é o principal e tem uma coisa que é muito boa também, que ajuda um pouquinho. Cajinho, né? Que é din-din no bolso. Tá bom? Então eu te desejo tudo de bom nessa vida, tá, Erika? Feliz aniversário. As duas, Beatriz e Raniele. Beatriz e Raniele, beijo para você, tá? Meus amores, eu não posso atender, tá bom? Esse número é só mesmo para mensagem no WhatsApp. Atender eu não posso, tá? Então não adianta ligar que eu não posso atender você no ar, tá bom? Mas continue aí participando. E eu vou para um rápido intervalo comercial. Já, já eu volto com muito mais. Eu vou para um rápido intervalo comercial. A sua revista eletrônica, a Lamanda Revista, de segunda a sexta, às 11 horas da manhã. Oferecimento, Havan, a loja de departamentos mais completa do Brasil. Onde ir cidades? O guia mais completo de Vilena. Encontre tudo o que você procura em um só lugar. Eventos, lojas, notícias e muito mais. Baixe gratuitamente no seu smartphone e tenha cidade no seu bolso. Onde ir cidades? Disponível para Android e iPhone. Móveis Farias é a loja que oferece conforto, qualidade e preço justo. Aqui você encontra estofados retratas reclináveis de canto, poltronas, puffs e almofadas. Para que a sua sala fique completa, agora temos painel para TV, mesa de centro e aparador. Também cama, box de casal, solteiro, tamanho queen e king size. Venha conferir, entrega rápida e uma boa negociação. Loja Móveis Farias, inovando sempre para melhor lhe atender. Na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, atrás da Simoneto Transportes, 3322-8431. A loja Empório Goiano oferece variedades em roupas masculinas e femininas. Roupas para academia, legs, moletons, vestidos, bermudas e muito mais. E você sempre encontra uma sessão especial na promoção. Aceitamos cartão de crédito. Empório Goiano, roupas de qualidade, de bom gosto e o preço que cabe no seu bolso. De R$ 9,99 a R$ 69,99. Empório Goiano, na Avenida Paraná, 3322-1294. O R.O. Notícias é conteúdo de qualidade, feito por uma equipe completa e preparada para trazer as últimas notícias e pensar na melhor solução para a sua marca. Agora é informação e sua marca com mais contexto, mais dados, mais tecnologia, mais resultados. Sejam todos bem-vindos ao portal R.O. Notícias. www.ronoticias.com.br Jornalismo de credibilidade. Frutos de Goiás É gostoso demais No palito, na paleta, tá calor, eu quero mais No sabor que você quer, a gente faz Isso é Frutos de Goiás São diversos tipos de sorvetes No palito, na paleta, tem a linha zero açúcar A linha de produtos sem lactose Tudo muito gostoso Frutos de Goiás É gostoso demais Isso é Frutos de Goiás Isso é Frutos de Goiás Você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico Pra gente é muito mais É compartilhar os resultados E ser tratado de forma justa Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades Boa ideia Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares Tem gente que acha que somos um banco Somos muito mais Somos feitos de valores A Interface Net começa o ano cheia de novidades Você pensou que a adesão zero estava bom? Agora a Interface Net vai dar pra você um presente de volta às aulas E mais, na contratação dos nossos planos você ganha um kit escolar Isso mesmo, um lindo kit escolar E os clientes que contratarem os nossos planos a partir de 50 megas ganham um roteador Vem pra Interface Net A sua verdadeira internet banda larga Telefone WhatsApp 6933211253 Curtição, descontração e encontrar os amigos Tudo isso em um só lugar Na Praça de Alimentação do Parque Shopping Vilhena Aqui você encontra seu almoço mais gostoso Aquele lanche inesquecível e um happy hour com os amigos Na Praça de Alimentação você encontra uma diversidade gastronômica em um único lugar Vem aproveitar Parque Shopping Vilhena Feito pra você Chegou o que faltava no Parque Shopping Vilhena Uma cafeteria com referência internacional Um ambiente aconchegante para vocês parecer com os amigos Tratar de negócios e relaxar Dunkville oferece o café 100% arábico que vem do sul de Minas É 84% puro o que torna gourmet E você também precisa experimentar os incríveis sabores de cookie Caputinos e chocolates quentes Dunkville fica anexo ao Parque Shopping Vilhena Em janeiro o London Cup já premiou quase 300 pessoas E pra começar fevereiro com pé direito Neste domingo tem dois carros Duas motos, nove mil no bateu na trave E vinte prêmios de 500 reais nos giros da sorte São muitos prêmios É muita gente ganhando Tem um gol no quarto prêmio E outro gol no terceiro prêmio São dois carros E ainda nove mil no bateu na trave Duas motos pop E os giros da sorte Contribua com as rapaz e participe Promoção Volta às Aulas de Verdade É no Queimão Lindas e resistentes mostivas por apenas 69,90 Duas cuecas adulto por apenas 15 reais Chinelos femininos e masculinos só 10 reais Short jeans feminino adulto infantil só 39,90 Leg infantil só 15 reais Três pares de meia adulto infantil por apenas 10 reais Promoção Volta às Aulas de Verdade É no Queimão Em três endereços Masora Marante, Melvin Jones e Avenida Paraná Um beijo pessoal de Vilhena, Rondônia Pessoal maravilhoso Já estamos de volta com o nosso Alamanda Revista E só perguntando aqui, respondendo, aliás Respondendo a pergunta de uma telespectadora A respeito do retorno das aulas das escolas estaduais Olha só gente Segundo a Secretaria Estadual de Educação, a Seduc As aulas das redes de ensino público estadual Estão previstas para iniciar no dia 6 de fevereiro de 2020 Tá bom? Então as escolas estaduais retornam no dia 6 de fevereiro E as escolas municipais retornam no dia 5 de fevereiro Dia 5 vai cair numa quarta-feira E dia 6 vai cair numa quinta-feira Tá bom? Estão aí as informações para você telespectador Agora falar de promoção de novo Dessa vez lá na Penac Materiais para Construção Porque se você vai reformar ou construir Lá o seu dinheiro rende mais Confira Olha se porventura você não conseguiu aproveitar a promoção anterior da Penac Materiais para Construção Atenção porque essa promoção você não pode perder Toda loja com até 30% de desconto É isso mesmo que você ouviu Com até 30% de desconto Pisos e porcelanatos Argamassas, tintas, conjunto para banheiro Vasos acoplados, portas Olha tudo que você precisa para a sua construção Você encontra aqui na Penac Materiais para Construção E atenção Até os acessórios com 30% de desconto Mas olha você precisa aproveitar Porque essa promoção é válida até durar o estoque Olha aqui O seu dinheiro rende mais Penac Materiais para Construção O amigo da sua construção E fica aqui na Avenida Curitiba Vem conferir, venha aproveitar Gente, olha Aproveite a promoção Tá bom? Porque já está quase acabando Se você ainda não passou lá Passe logo essa semana Para você aproveitar essa incrível promoção Tá? Agora vamos de informação O Detran de Vilhena Realizará um leilão De mais de 800 veículos Entre carros e motos Agora no próximo mês Tá? Então saiba Como e quem pode participar Mais informações com Maelle Nunes O Detran irá realizar um leilão De veículos apreendidos E que não foram retirados Pelos proprietários Conforme determina a legislação Na regional de Vilhena O leilão de 806 veículos Entre carros e motos Será realizado nos dias 17 e 18 de fevereiro Para oferta de lances Então esses veículos são Provenientes de inflações de trânsito Em que os proprietários Ou os representantes legais Não reaveram eles Mas eles já estão aptos A serem arrematados E já circularem pela cidade? Todos os veículos Que forem arrematados A partir do momento Que a pessoa fizer Sua devida regularização Que fizer o processo De transferência Para ela E emissão de certificado De registro de veículo E de licenciamento de veículo A pessoa já pode circular normalmente Todos esses veículos Que vão para leilão São todos eles recuperáveis Não tem nada sucata Todos eles As pessoas vão ter que adquirir E regularizar eles E pode fazer o convite Então para a população Participar então desse leilão? Toda a população Está mais do que convidada As pessoas quiserem Vim fazer bons negócios Aqui identificar O pátio vai estar aberto A visitação Dez dias antes do leilão Então a partir do dia 3 de fevereiro Já está aberto Mas como aqui a gente Não tem um local específico Para deixar Eles estão aqui São os veículos Que estão na lateral Do nosso prédio Estão com as fitinhas Amarelinhas Amarradas ali Para facilitar a identificação Se as pessoas quiserem Já vir olhando Não pode pegar Não pode encostar Sentar em cima Manusear os veículos Só pode fazer a visualização deles Todas as pessoas Já estão mais do que convidadas O cadastramento está disponível No endereço eletrônico www.detran.ro.gov.br Devendo a ficha de cadastro Ser impressa E entregue nas comissões Até a data de realização do leilão Ok gente Está aí então Informações com ela Maely Nunes Se tem interesse Já fique de olho Agora deixa eu falar Da VIP Cosméticos E também Glamour Porque tem duas lojas Falo que é as maiores lojas De cosméticos Da cidade de Vilhena E região Vale a pena você conferir Para cuidar de você E atender os profissionais Da área da beleza Você encontra a opção VIP Glamour Cosméticos A loja mais completa da cidade Essa é a sessão de ceras depilatórias Olha só a variedade E tem de todas as marcas Ah essa sessão é de deixar Os seus olhinhos brilhando Porque afinal de contas Você merece Aqui você vai encontrar As melhores marcas Como a Cadivel Mutare L'Oreal E atenção porque tem novidades Atenção as ruivas Olha só Da Lola Cosméticos Ruivosa É uma máscara tonalizante E você vai encontrar também Os produtos para selagem E progressiva E para ficar melhor Você vai encontrar Uma sessão inteirinha De maquiagens Das melhores marcas O que é novidade Olha esse LED Você encontra aqui Na VIP e Glamour Cosméticos Na Quintino Cunha E Avenida Major Amarante Duas lojas Valorizando sua beleza E tem promoção E tem promoção Maquiagens da marca Vult Está com desconto especial Aquela máscara de passar no cabelo Não é máscara É uma pomada Para finalização de penteado Os homens também gostam muito Custando só R$ 16,99 Tá bom? Deixa eu ver se eu lembro Tem muitas coisas na promoção Ah perfumes importados A partir de R$ 69,99 Então passe lá na VIP Cosméticos Vale a pena você aproveitar E conferir Agora vamos para o rápido intervalo comercial Já já eu volto com muito mais E usar medicação Você tem razão Vai Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho Chato que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Te esquecer Nada melhor do que uma boa noite de sono E para isso A exclusiva colchões Tem sempre um colchão Na medida certa para você Linha de cama box E colchões multimarcas Com design moderno E alta qualidade Enxovais, Altemburg Poltronas, sofás, cabeceiras e acessórios Parcelamos em até 10 vezes no carnê E até 12 vezes no cartão Exclusiva colchões Qualidade de vida começa aqui Avenida Paraná Bairro Alto Alegre Fone 3321-2029 Promoção Volta às Aulas de Verdade É no Queimão Lindas e resistentes Mochilas por apenas 69,90 Duas cuecas adulto Por apenas 15 reais Chinelos femininos e masculinos Só 10 reais Short jeans feminino adulto infantil Só 39,90 Leg infantil Só 15 reais Três pares de meia adulto infantil Por apenas 10 reais Promoção Volta às Aulas de Verdade É no Queimão Em três endereços Mais valorante Melvin Jones e Avenida Paraná A sua revista eletrônica Alamanda Revista De segunda a sexta Às 11 horas da manhã Oferecimento Havan A loja de departamentos Mais completa do Brasil Onde ir cidades O guia mais completo de Vilena Encontre tudo o que você procura Em um só lugar Eventos, lojas, notícias E muito mais Baixe gratuitamente No seu smartphone E tenha cidade No seu bolso Onde ir cidades Disponível para Android E iPhone Loja Turminha do Quilo Oferece variedade No mundo infantil Aqui seu filho Se veste com conforto E muito estilo Desde os 0 a 8 anos Com muitas alternativas Boa qualidade Durabilidade E preços baixos As melhores marcas Do mundo infantil Para meninos e meninas Dê aquele toque mágico No seu pequeno Com os looks Da loja Turminha do Quilo Onde você compra Economizando E economiza comprando Você que é profissional Da beleza E precisa de produtos De qualidade E acessórios Das melhores marcas Saiba que você encontra Navip e Glamour Cosméticos Máquinas de cortar cabelo Pranchas Baby leases Secadores E todos os acessórios Para manicure e pedicure É claro Também as melhores marcas De produtos profissionais Seu salão equipado Com os móveis Para cabeleireiro Manicure e estética É na Vip E o Glamour Cosméticos Avenida Quintino Cunha E Avenida Major Amarante A Capri Bijuterias Oferece variedades Em acessórios Bijuterias Folhados Bolsas E mochilas Uma sessão de maquiagens E acessórios Para cabelo Chegou relógios Óculos E brincos de pedrarias Para ocasiões especiais E se vai presentear alguém Na Capri Bijuterias Você encontra muitas opções Capri Bijuterias Porque vendemos barato mesmo Na Avenida Major Amarante 98448 3790 Amplo e moderno Sem perder a tradição do sabor Este é o novo Restaurante Degustare Aqui você tem o melhor Bifê de pratos quentes Saladas e carnes Desfrute em lazer ou a negócio Do que há de melhor em Vilhena Para você que tem um dia corrido Conte com a nossa Deliciosa Marmitex A vida é feita De pequenos prazeres Você merece esse prazer Degustare Restaurante É hora de comprar roupas Pra você e pra toda a sua família Então é hora de visitar A Loja Renascença Estoque sempre atualizado Oferecendo qualidade Pelo menor preço Roupas masculinas Femininas e infantis Com o melhor preço E as melhores formas De pagamento Calças Camisas Blusas Roupas íntimas Com as melhores marcas E artigos de cama Mesa e banho Não abra mão do melhor Tradição e bom atendimento É na Loja Renascença O prazer de gostar de você Rua Costa e Silva Centro 3321-3301 Já reinaugurou A nova farmácia Confiança Agora em um local Mais amplo e moderno Oferecemos um serviço De qualidade Proporcionando saúde Bem-estar A nossos clientes E amigos Venha nos prestigiar Aguardamos você Farmácia Confiança Na Avenida Melvin Jones Viva mais A loja de suplementos Naturais Mais completa De Vilhena Aqui você encontra Produtos 100% naturais E alimentos funcionais Para a sua dieta Temperos Mais de 160 opções De ervas para chá Que previnem doenças Produtos que auxiliam Na saúde da mulher São produtos específicos Que te oferecem Qualidade de vida Viva mais Cuida da sua saúde Na Avenida Paraná Estamos também Nas redes sociais Mais tecnologia Para os provedores De internet Informações atualizadas Sobre fiscalização Regulatória Segurança Facilidades De novos protocolos Vem aí Pela primeira vez Em Rondônia Abrinte na estrada Dia 30 de janeiro Em Porto Velho Informações e inscrições No site Apoio NBS Telecom A parceria Número 1 Fazenda preço de fábrica É para começar bem O ano letivo Na Avenida Major Amarante Alô galera de Rondônia Super beijo para vocês Olá da loja móveis Fala da loja móveis Que fica ali atrás Da Simoneto Transportes Tá muito fácil de achar E ó Se você precisa trocar O seu sofá Comprar um novo Olha que coisa boa Poltrona Mesa de centro Painel para TV Lá na loja móveis Farias Você encontra Confira Promoção fecha ano Aqui na loja móveis Farias Para você começar O ano novo No conforto Confira Estofado Landali Em costo reclinável E assento retrátil De 3.580 Por 2.799 Estofado Alche 3 e 2 lugares De 1.650 Por 1.099 Estofado Vancouver 3 e 2 lugares Assento retrátil De 2.500 Por 2.199 Cama Box D45 Tamanho Queen De 2.350 Por apenas 1.999 E atenção Parcelamos em até Em 8 vezes Nos cartões A loja trabalha Com fabricação própria Entregamos pra você E se precisar De assistência Aqui você tem Na loja móveis Farias Inovando sempre Para melhor lhe atender Fica aqui Na avenida Sabino Bezerra de Queiroz Atrás da Simoneto Transportes Parcelar gente Olha Muito fácil Negociação Viu Converse com o Edito Com o Valmir Vai encontrar Uma equipe top Lá Tá bom Pra negociar com você Falar também Da loja Emporio Goiano Que fica na avenida Paraná Olha Tem muitas opções Tá Em modinha Vale a pena Você conferir De volta Na loja Emporio Goiano Para destacar As promoções Lembrando que aqui Você encontra No masculino e feminino E por falar de feminino Olha só Essa promoção incrível Os vestidos femininos Custando só R$19,99 Olha só Que graça E mais Aqui você encontra Saias Shorts E calças Dinhas Custando só Gente R$59,99 Lindas blusinhas femininas Só R$14,99 Agora vamos para a sessão masculina Atenção Se você levar Uma camiseta Vai pagar R$30 Agora se você levar Duas camisetas Vai pagar Apenas R$50 E aqui você encontra Também Olha só As bermudas Moletons As camisetas De times E tem novidades Os crofts De renda Os bores Tudo isso E mais Aqui na loja Emporio Goiano Na avenida Melvin Jones E outra aqui na avenida Paraná Em dois endereços também Olha que maravilha Você encontra uma loja Na avenida Melvin Jones E outra na avenida Paraná Rondon Cap E aí Já selou o seu Rondon Cap? Ó O sorteio será no próximo domingo Viu? Sede o seu Rondon Cap E contribua com as apais Do estado de Rondônia Em janeiro O Rondon Cap Já premiou quase 300 pessoas E pra começar fevereiro Com pé direito Neste domingo Tem dois carros Duas motos 9 mil Não bateu na trave E 20 prêmios De 500 reais Nos giros da sorte São muitos prêmios É muita gente ganhando Tem um gol no quarto prêmio E outro gol no terceiro prêmio São dois carros E ainda 9 mil Não bateu na trave Duas motos Pop E os giros da sorte Contribua com as apais E participe Sede o seu Rondon Cap Quem sabe a sorte pode chegar Olha gente Muito obrigada Viu? Pela participação Obrigada pela audiência Lembrando que o nosso Alamanda Revista Volta amanhã Tá? No mesmo horário 11 horas Eu te espero Aqui no SBT TV Alamanda Vilhena E Colorado do Oeste Tá bom? Então ó Um abraço pra você E ó Continue aí Porque em seguida Vem o Bronca Livre Hoje será com ele Paulo Portela Ele já vai segurar a bronca Daqui a pouco Continue aí Tchau Quando nenhum dos dois É flu que se cheira Quando a malanda Se apaixona No tranqueira Quando foi sério Que era pra ser brincadeira Como é que faz Quando nenhum dos dois É flu que se cheira O R.O. Notícias É gol